Prepare-se porque tá chegando o dia D e a hora HSC é que o dia D não é hoje. A prisão aí do chefão da quadrilha tá cada vez mais próxima. A Polícia Federal tá atrás aí de saber o que aconteceu enquanto o Bolsonaro esteve na Embaixada da Hungria e saber o motivo pelo qual ele foi lá. O prazo aí pro Bolsonaro explicar isso aí tá acabando. O Alexandre de Moraes deu 48 horas. 48 horas é a partir da notificação. A notificação foi ontem. Então ele tem prazo até o final do dia de hoje ou manhã de amanhã. Então é isso aí. E aí o que acontece? Depois disso, se o Bolsonaro não respondeu a resposta não foi muito convencente, a chance de prisão é muito grande porque ele realmente cagou na cabeça da justiça, proibido de usar passaporte de sair do país. Ele literalmente saiu do país. Ele estava em território estrangeiro, onde ficou 48 horas ali com medo de ser preso e ficou se reunindo sabe-se lá com quem, ficou ali ligando e falando online sabe-se lá com quem, utilizando sabe-se lá o celular ou computador de quem, recebendo visita de gente com malas que sabe-se lá o que tinha nessas malas e depois de repente foi embora. Então vemos. E quando foi embora também apareceu ali, segundo a matéria do New York Times, foi uma coisa mais ou menos uma correria. Foi meio que correndo. E o embaixador estava tenso o tempo inteiro. Não se sabe também o motivo. Pois bem. Enquanto tudo isso acontece aí, a coisa vai piorando, a revista Fórum diz que o Lula já foi avisado pelos militares que está tudo pronto para a prisão do Bolsonaro, do Braga Neto e do general Heleno. Então esses três aí sendo presos não vai ter problema nenhum entre os militares, a alta cúpula do exército e os cadetes, todos eles já estão bem acostumados com a ideia de que, lembre-se, boa parte são bolsominions e estão acostumados com a ideia de que seu ídolo será preso e que os dois generais aí, que tem muitos amigos aí, perderam vários aí nos últimos meses, mas aí continuam tendo muitos amigos que eles também serão presos, que são esses, o Heleno e o Braga Neto. O Braga Neto conseguiu aí perder, o caso do Braga Neto é um caso aí que também respingou muito no Bolsonaro, no próprio Bolsonaro. Por quê? Porque as mensagens mostraram que ele estava ali tentando fazer com que coronéis e generais de patentes mais baixas que os generais de quatro estrelas se insubordinassem contra os generais de quatro estrelas e contra o chefe do exército. E isso no meio militar é uma coisa impensável e é uma coisa imperdoável. Imagina você, como está a cabeça dos generais hoje, que foram contra o golpe, sabendo o seguinte, caramba, se o Braga Neto tivesse conseguido, eu estaria preso, talvez torturado morto. Por quê? Porque eu, por não ter querido dar o golpe, eu teria sido preso e o coronel que está abaixo de mim, ou o general, ou qualquer outro que está abaixo de mim, teria tomado o meu lugar e eu estaria preso. Então imagine você quantos coronéis, generais, quanta gente que não queria dar o golpe, você vê que eram muitos. O Freire Gomes foi escolhido chefe do exército porque ele era muito bolsominion. Bolsonaro podia ter escolhido qualquer um, escolheu ele porque confiava que ele ia dar o golpe. E ele falou não. Então você imagina quantos também o Bolsonaro, são bolsominions, e o Bolsonaro também achava que poderiam dar o golpe e falaram não. Agora saiba que esses todos sabem, eu seria preso. Então esse pessoal aí está com um ranço enorme, principalmente do Braga Neto, porque uma coisa é o Bolsonaro falar, ó, vamos dar o golpe, tá ok? E eles falam não. O Bolsonaro tá ok. Outra coisa é o Bolsonaro falar, vamos dar o golpe. Eles falam não. E o Bolsonaro, ah não, tá ok. Ô Braga Neto, vai lá, manda os coronéis traírem esse cara, se insubordinarem a ele, não respeitarem ordens dele e darem o golpe na hora que eu mandar. Aí é bem diferente. E se necessário até prender esses generais aí de patente superior. Imagina. Então a coisa piora bem. Então, por conta disso, foi criado aí nos últimos meses, e por conta também do atual chefe do exército, um clima aí de que a prisão dele está ok. E aí, segundo a reportagem, o exército já tem ali até pronto um lugar, porque quando militares ou ex-militares são presos, eles ficam em batalhão do exército. O CID, por exemplo, tá num batalhão do exército. Então ele já tem até um lugar ali reservado pra quando forem presos. Os mais importantes bolsonaristas. Aí, no caso, quem tá pra ser preso é justo o Bolsonaro, o Braga Neto e o general Heleno. Então saiba, Bolsonaro. Aquela imagem lá, imagem muito engraçada que a gente viu na Embaixada da Hungria, que se você pensar bem, o Bolsonaro achava que ia preso. Então essa imagem aqui que eu vou te mostrar é praticamente de uma pessoa que tá carregando aqui as coisas pra cela do Bolsonaro. Você vê aqui as funcionárias da Embaixada da Turquia passando com roupa de cama, tudo mais. Se o Bolsonaro fosse preso naquele de ficar-se na Embaixada, essa ia ser a cela dele. Então, lá no exército já teve um movimento bem parecido. A diferença é que, em vez de serem ali mulheres vestidas de branco, eram militares fardados passando com um travesseirinho, com roupa de cama, e ajeitando ali pra quando forem presos mais militares pela Polícia Federal ou o Bolsonaro. Então já tá ajeitadinho, já tem o travesseirinho ali bem macio. Alguns falam, mas Thiago, não vão pra Papuda esses aí? Calma. Eles podem ficar aí no batalhão, são militares e tudo mais, mas depois que transitem em julgado, aí vai pra um presídio normal com gente normal, que não é militar, porque os militares se sentem uma casta acima da população. Eles são especiais, nós todos somos nem normal, nós somos ralé pra eles. Mas quando eles forem, quando o trânsito tá em julgado, tirou o julgamento e tudo aí, vão pra jaula, que é a jaula da Papuda. E não a jaula ali no batalhão. Então o governo Lula, segundo a revista Fora, já foi avisado. Tá tudo pronto pra prisão do chefão da quadrilha. E ó, pode ser a qualquer momento. Essa parte do pode ser a qualquer momento, não são os militares que avisam, é a própria imprensa, porque a imprensa começou aí a analisar os vídeos aí do Bolsonaro na Hungria e começou a fazer algumas questões que até então não tinham sido feitas, que eram, por exemplo, olha, o Bolsonaro foi lá, ele recebeu visita de um homem com mala. Quem homem era esse? O que tinha nessa mala? Será que esse homem, ele representava algum outro investigado? Será? A Polícia Federal vai atrás de saber quem é esse homem, vai atrás das câmeras de segurança da rua, das outras ruas. Quando descobrir quem é, vai começar a fazer uma devasta pra saber o que aconteceu, quem é, porque muita gente vai acabar sendo chamada pra depois. Lembre-se, eles são da Embaixada da Hungria, a polícia não pode fazer busca e apreensão lá, mas a polícia pode chamar todos eles pra depor. E quem não for depor, ó, vai ter um problemão, é condução coercitiva, então são obrigados a depor a Polícia Federal. Ah, vão ficar em silêncio? Se a polícia manda depor todos os funcionários da Embaixada da Hungria, todos eles, vocês são obrigados a depor, vem cá. Um deles é a fonte. A fonte vai falar, será? Pelo menos um desses funcionários deve ser a fonte que passou os vídeos ali pro New York Times. E essa pessoa, com certeza, não gostou nada do Bolsonaro ter ficado lá do isso. Vai ter muito o que falar. Será que outras pessoas também não chegaram a pegar o vídeo, mas outras pessoas na Embaixada também vão depor e vão dizer, ó, realmente aconteceu isso, isso e isso? Veremos, veremos, viu? A coisa vai ficar bem feia. É por isso que tá um desespero muito grande, por isso que o Bolsonaro dormiu aí no Palácio dos Bandeirantes, por isso que no discurso lá, no evento ilegal, em homenagem a Michele Bolsonaro lá em São Paulo, que já vai ser investigado aí pelo, já tá sendo investigado pelo Ministério Público Federal, porque isso é improbidade administrativa, pode até entrar peculato, pode entrar um monte de coisa aí, e pelo Ministério Público Eleitoral, porque isso é a campanha antecipada do Ricardo Nunes, dos vereadores que estavam ali presentes e de outros. Então vai ficar bem ruim a coisa pra esse pessoal aí. Naquele evento, o Bolsonaro disse que está passando por um momento difícil e que a liberdade é mais importante do que a própria vida. Ele fala... Tá com medo, tá com muito, muito medo, porque eu não sei exatamente o que se passaram naquelas 48 horas. Você provavelmente também não sabe exatamente o que se passaram, a gente não sabe, o Bolsonaro sabe. E aí o medo é o seguinte, já já a Polícia Federal também vai saber. E aí agora chegam notícias e não pense que ele não... O Bolsonaro tem um assessor que fica vendo todas as notícias que citam ele, ou que possam ser aí importantes pra ele, todas da grande imprensa que ele fala ah, é Globolixo, não sei o quê, mas ele lê desses veículos. E aí esse assessor manda tudo pro Bolsonaro de manhã. E aí ele vai lendo tudo sobre ele. Não tenha dúvidas que o Bolsonaro já sabe, o Lula foi avisado que já tá tudo pronto pra sua prisão. Ou seja, ele já sabe que ele não tem apoio nenhum de militar. O apoio público que ele tem aí, ele fez uma manifestação em fevereiro. Aí falou que vai fazer outro em maio. Esse apoio público aí não vai aparecer. Maio, daqui um tempão. Não sei nem se o Malafaia vai querer adiantar aí alguma manifestação, fazer aí um plano final, alguma coisa assim. Mas ele sabe que ele está abandonado, devidamente abandonado o Bolsonaro. E ele sabe, melhor que eu e você, que vários desses parlamentares bolsonaristas querem mais é que ele vá preso. Assim, pode até... Ah, nossa, vão chiar e tudo mais. Mas eles sabem que a partir do momento que ele vai preso, cria ali um vácuo na extrema direita e que na política não fica lugar vazio, viu? Não existe. Alguém sai, esse espaço é imediatamente ocupado, fica ali uma briga pelo espaço, até que em algum momento se assenta ali o espaço. Um novo líder aparece, ou dois novos, ou três, quatro ali de destaque, até que em determinado momento alguém vai tomando ali a liderança. Só você ver como é que estava a direita depois que o Aécio perdeu. A Globo promoveu o Aécio dia sim e dia também. Em todos os seus jornais, ele dava entrevista no Jornal Nacional quase todos os dias. A entrevista dele repercutia no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje. Muitas vezes dava entrevista também no Fantástico, dava entrevista para o resto da imprensa. Então o líder da direita ali era o Aécio, que se você ver os discursos dele, foi ele quem plantou, obviamente a imprensa junto, a imprensa fazer esse trabalho 24 horas por dia, ele plantou a semente do fascismo. O Aécio, você pode ver aí, ele é o expoente da extrema direita no Brasil, é o Aécio Neves. Aí o Aécio caiu na delação do Joesley Batista, deu ruim para o Aécio, ele submergiu completamente, ficou um espaço ali. Quando ficou aquele espaço, foi em 17 de maio de 2017, quando ficou aquele espaço, começou uma briga ali na direita, quem vai tomar esse espaço do Aécio? Porque é como se tivesse sido preso mesmo, é como se fosse a prisão do Bolsonaro, ficou um espaço muito grande naquela liderança. E aí começou a ter uma briga e tudo mais, e ficou. No começo alguns estavam ali mais, depois estavam outros, tudo mais, até que chegou o Bolsonaro do nada e tomou esse espaço todo. Bolsonaro sendo preso? Eu vou falar. Tem ali o Nicolas, você vê que o Nicolas também vai ter problema nesse inquérito mais pra frente, quando pegaram os parlamentares. Se é que já não estão pegando. Tem ali o Geyer, que também vai ter problema mais pra frente. Tem a própria Michelle Bolsonaro, que também vai ter problema mais pra frente. Tem o Tarcísio, o Tarcísio, esse acredita que não vai ter mais tantos problemas futuros. Tem o... Tem o Kassab, o Kassab ele vai tentar articular por trás, né? Mas ele pode tentar articular aí com outros da extrema-direita. Tem na extrema-direita também o Zema, tem o Caiado querendo algum espaço, tem os governadores aí do sul do Brasil, os três, que também querem espaço. Então tem muitos aí, na direita e na extrema-direita, que estão querendo esse espaço do Bolsonaro. Alguns, como o Eduardo Leite lá, acreditam que por serem mais moderados, eles consigam alguns votos e que talvez eles consigam captar o voto da extrema-direita. Eu vou falar mera ilusão. Apesar de ele ser um bolsominion fascista, ele não é considerado fascista pelos fascistas, que até consideram ele de esquerda. Que coisa, né? Aí o Zema, o Caiado vão tentar, o Tarcísio também vai ficar aquela briga, e os parlamentares vão todos tentar. Então o Bolsonaro já sabe disso, ele já sabe que já tem um cenário aí pro pós da sua prisão, esse cenário já mostra aí militares estarão ok, você vai estar numa cela num batalhão militar, os governadores e os parlamentares vão começar a brigar. Primeiro eles vão brigar repudiando a prisão do Bolsonaro e vendo quem ganha mais alcance e mais seguidores com isso. Depois eles vão brigar falando aí sobre perseguição, que o Brasil é uma ditadura, e vendo quem ganha mais alcance e mais seguidores com isso. Quem ganha mais alcance e mais seguidores vai tomar o lugar do Bolsonaro. É isso, viu? Isso. É bem simples aí a conta. Obviamente, alguns têm mais apoio da mídia, como o Tarcísio. O Tarcísio, na Globo News, ele é visto como estadista. O estadista Tarcísio. Ah, mas a polícia dele matou mais de 100 pessoas. Gente, a gente faz uma crítica aqui pequena e depois fala que ele é a direita do bem. Direita do bem, o Tarcísio. O Caiado tem certo apoio, o Zema nem tanto. Tem alguns aí da direita que sempre dão um pezinho ali na extrema direita que podem tentar também. Então, é isso que vai acontecer, tá? Pode saber que o governo brasileiro... Eu vi algumas pessoas até que são consideradas de esquerda dizendo que o governo brasileiro errou em convocar o embaixador da Hungria porque está se metendo numa questão judicial. O quê? É comprovado que outro país deu o guarita para um cara que está sendo investigado por golpe de Estado. E aí vem gente dizendo que olha, o governo brasileiro é obrigação do governo se meter. Isso é uma crise diplomática. Eles estão obstruindo a justiça no Brasil. Não interessa se era o Bolsonaro ou se era qualquer outro. Imagina se fosse um assassino que matou uma pessoa e vai se refugiar na embaixada. Isso não é crise diplomática? É claro que é. Ah, mas o crime é outro. Não interessa. Olha, eu vi um pessoal aí que eu vou te falar, viu? Me deu até... Caramba! E gente aí considerada de esquerda. Aí eu vi agora... A narrativa lá no bolsonarismo é o seguinte. Primeiro, eles ficam questionando se não foi um hacker e ficam tentando descobrir quem é a fonte. Parte da imprensa, eu mostrei aqui ontem, a Eliane Cantanhede, parte da imprensa também fica nessa. Oh, quem é a fonte? E tudo mais. É esgoto da mídia brasileira, né? Só que a outra versão deles é dizer que o Bolsonaro tem o direito de ir e vir e tentar minimizar isso. Nenhuma das duas está colando. Esse é o problema. Eles têm ali pesquisas de redes sociais que eles veem que entre as pessoas despolitizadas isso não está colando. A impressão que deu, Zé, o Bolsonaro fugiu mesmo. Sofreu busca e apreensão, perdeu o passaporte e fugiu. Ficou lá desesperado, 48 horas, não saiu uma ordem de prisão, deve ter sido avisado em algum momento, oh, não vão te prender tão cedo. Porque às vezes eu falo, oh, vai ser preso, estão avisando ele que ele vai ser preso. E fica apavorado. Aí depois os mesmos, que são os advogados, não é o Bolsonaro. Não é bem assim. Olha, um dia antes da operação ali na casa do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro estavam dizendo aí pra ele, tem notas na imprensa dizendo que estava tudo tranquilo, que não ia chegar nele, que olha, isso é outra coisa. Aí logo depois teve a operação na casa dele e ele saiu fugindo de Esquim. Aí eu até falei, oh, ficou enfurecido com os advogados. Pois bem, aí depois ele fica mais calmo e saiu da embaixada. Aí depois está ficando mais desesperado. Agora está o momento de maior desespero. Vamos ver aí o que vai acontecer? Aguarde, viu? Teremos muitas novidades nos próximos dias. E saiba, viu? Os agentes da Polícia Federal estão irritados com isso. Peraí, a gente está investigando aqui, esse cara fica desacreditando a investigação e tentando obstruir a justiça e atrapalhando a investigação. Aí é fogo. Lembremos, tinham todos os investigados, estavam proibidos de falar entre si e eles tinham um depoimento marcado para o dia 23, que foi só nove dias depois o Bolsonaro sair ali na embaixada. Veremos. Eu peço sua inscrição no canal. Falou!